E quem quer batalha boa grita sangue, sangue Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí, a última da primeira, certo? Vem, vem, vem Depois do primeiro passo não tem mais o que voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Me tem isso de cabeça e agora só quero vencer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou Ele caralho, ele caralho Ele caralho, ele caralho Vou, 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 vou Primeiramente licença daquele jeitão, vou chegando ao normal Só que hoje eu vou chegar sem dar boa noite, eu vou embora sem dar tchau Aé, blackout, toma um nocaute, hoje eu vim pra te botar na fralda E depois que eu te amassar, eu vou matar a vovó mafalda Eu não sou fralda, você sabe vencer na bela no round Você falando até que eu sou fralda, melhor ser fralda do que se me se fraude Sabe que eu faço uma rima e agora sabe que eu argumento, caralho, Janderson Sem ter de sorte e azar no sorteio ao mesmo tempo Então aguenta calado, meu truta Que é desse jeito que é minha luta Fica aí na sua, depois eu acabo com você e o primo da Xuxa Dois otários aqui na minha frente e um consciente aqui do meu lado Tá vendo qual é o futuro, pega dois caixão que é dois finados É, quem pode curtir, é só você Quero que se foda que você fala nada, vala a sede de vencer Eu sou primo da Xuxa, mas você quer um otário Porque meu óculos é mais fraco do que a merda desses seus papos Aê, aê Cusão, cê maldade, você nem me conhece, você nem sabe o porquê que eu rimo Eu não sei se você é parente logo da Xuxa, ele nunca escuta, me disciplina Daquele jeito, mas o balbolo é diferente, eu vou falar pra você Eu não sei se você é da Baixada, mas você vai conhecer o ao vencer Eu não sou da Baixada, eu sou da Lua, do Edu, tá voando da Serra Cê sabe bem que se o Black já tá na voz, totalmente sua vida encerra Sabe como é que eu já faço, fala até da Xuxa Só que eu tô no caminho, isso é batalha da Xuxa Prepara que isso daqui é surra nos famosinhos Fala pro seu truta aí que tá com o óculos pro lado, que eu não sou de brincadeira E se você ficar de baboseira na minha frente, eu te transformo em peneira Cê me fala, meu truta, fala pra mim, não tô falando só de cabelo Ei, cê não tá falando de cabelo, porque você é um alvo Eu sou cabeludo, porque rima é cabelo, por isso o Janderson tá calvo Ai, então, cê quer me atacar, então faz sua frase Eu já falei que eu só quero ganhar, que se foda se cê me conhece Ouuuuuu Uuuuuu Para um fai com vontade, certo? Parando pra quem gostou das uma g soit atrás do Janderson Ouuuuuuuuuu Diferentemente barulho pra dupla do Blackout É o Derson e o Rolinho 1 a 0, mas tudo que vai, volta! Família, por favor, mano, quem quiser conversar, dá uma afastada! Vamos gritar pros caras aí, tá ligado? Se você perder pro sorteio, perder o grito também, carai, mete marcha, mano! É isso! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu queria ter cantinho rock, mas do rock eu não posso ser! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ele, carai! Tá na roça, carai! Go, go! Go, go! Você sabe que isso é verdade! Mano, percebeu que tá chovendo, mas não é problema porque você sabe, eu sou filho da tempestade! Eu que sou o Spike, eu que tô no Pit, você já sabe que é sem conflito! Não vai parar de chover, infelizmente hoje minha mãe tá brava comigo! Já tá chovendo, meu tronco, tá lagando os terrenos do extremo leste! Vai agradecendo a chuva, daqui a pouco vai chover canivete! Começa, vai partir! Olha só o que te indício, o Elon Musk lança no chip o apocalipse! E é preocupado com minha crauvis! E você é preocupado com o estilo! Mano, você também não é bonito! Até porque nessa terra de SP, minha ponte pesa mais do que granizo! Ele fala até que eu era Xuxa, só que você pagou de comédia! Por que que é só sua rima de funk? Eu sou MC Moreno, batalhar comigo é uma tragédia! Na verdade eu sou gás cruel, e de mim você vai tomar um pau! Você é o primo da Xuxa Meneghel, e ele é o sobrinho Sidney Magal! Daquele jeito você tá ligado, chamando os anjeiros! Que eu sou bandoleiro, maloqueiro, estraneiro de verdade, sem ser o primeiro! Falou de apocalipse e não encaixa no beat, sinceramente você sabe que agora eu vou bater! Sabe bem mano, que agora sabe que eu não tremo pra você! Falou de apocalipse e X-Men, a sua rima é franca! Mas sua dupla é mais sem sentido que Alice Negra ser branca! Alice Negra ser branca, isso aí eu não escuto, eu não sou pra agapar! Cê não fala que eu não tenho estilo, não tenho estilo, meu truta! Eu sou marginal, marginal não tem estilo, marginal nasceu todo maloqueiro! Você ficar metendo louco, vai perder o 2B também! Eu tô metendo louco mesmo, porque essa porra aqui é Brasil! Falando que é X-Men, cadê seu talento? Vai mudando, ele sumiu! Ah, você não me resumiu, quero que se foda mano, cê não tá bonito! O Roninho já vem toda quebrada, mesmo apago, mesmo estilo! É isso mesmo, você tá ligado, que agora você é só um invejoso! Cê tá pousado aqui nos meus kits, sai pra lá com o seu olhar gorduroso! Mas é isso mesmo, cê tá ligado, você é fraco e cê nunca se manca! Só que cê viu que hoje a lince negra matou esses dois, carta branca! Cê tá ligado! Cê tá ligado! É, vou puxar a vocação pra um pai com vontade! É, Camila, vou me dar atenção aí, pô! Pô, pede brincadeira, caralho! Cê na maldade! De quem começou pra me ligar o barulho pra dupla do Nilfim! O barulho pra criatura não é na dupla do Roninho! O Rolinho já anda com a próxima voca!